Novinho, eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda, taca bunda, bunda, bunda no grau Já que você quer moral, Cauzende também quer moral Taca, 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 taca bedelizando com o fuso na mão Vai delisando com o fuso na mão Vem pra cá menina pode vim zenar no pós Derroçar buceta aqui no pão do DJ Lodge Novinho eu juro que contigo eu caso E pra sua família serei o cara ideal Mas antes disso acontecer, faz um favor Na moral, na moral, na moral amor Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no grau Taca bunda, taca bunda, taca bunda, bunda, bunda no grau Já que você quer moral, calzinho também quer moral Taca, 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 taca o grau Edilizando com o fúzio na mão Vem pra cá, vem pra cá menina, pode vim sentar no pós Derroça a buceta aqui no pão do DJ Lodge Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado